Música Salve, salve rapazes, sejam bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje, mano, eu tô mitando aí nas caixas da Barret, né? Ah, Wadinho, mas por que você não roletou na Tormenta? A Tormenta tá 1.800 de ZP, mano, não ia, é, mal, mal, é, ia dar pra comprar 30 caixas, 40, sei lá Mas eu não tava confiante, normalmente nessas armas aí de 1.800 aí, é arma vitoriosa Eu não dou muita sorte de ganhar, tipo, eu gasto muita caixa pra poder ganhar ela, né? Só na caixa da AK-47 Mística aí, da Vitoriosa Mística, que era a AK e o Machado Que eu consegui tirar a AK com 3 caixinhas, mano, mó cagada Então eu roletei na Barret aí, na intenção de ficar entre os 30 primeiros aí, né, mano? Deu bom pra caramba, tá ligado? E o ZP que eu usei, mano, foi o 50k que eu tinha ganhado da atualização anterior Que ganhei a Savage QZR, mano E tá eu de novo falando, mano, pra caralho Isso é louco, mania do caramba, mano Não dá pra nem falar, sei lá Então, rapaziada, o ZP que eu usei aí, né, da TT passada É... ganhei a Barret aí, certeza que eu fiquei entre os 30 primeiros da Barret Mano, pra você ganhar aí, ZPzinho aí, mano É um evento que a Z8 faz, tá? Você que tá chegando agora no canal, mano Já se inscreve aí, deixa o like aí Fica atento aí nas minhas dicas, tá? Então assim, mano O ZP aí é nada mais nada menos que um evento da Z8 Como é que funciona? Você fica de olho toda vez que for atualizar o CF É... no caso eles colocaram lá que ia atualizar em 3 horas, né Começando meia-noite e ia terminar 3 horas da manhã Só que na maioria das vezes, pelo menos na segunda atualização Sempre eles liberam o servidor um pouco antes Pra vocês terem ideia, liberaram o servidor 1.6, 1.40, se eu não me engano E aí eu já fui roletar Entrei no CF, já tinha nego ganhando já, mano Então assim, você vai tentar sorte lá assim que atualizar o CF, mano Se você ganhar e você vai lá no mercado negro Você vê os últimos ganhadores Tenta contar lá 30 armas que você roletou Se já saiu as 30, mano Então não faz sentido mais você roletar Vai dormir pra fazer o que você quiser, tá ligado? Mas se não, mano Tenta roletar lá, tenta ganhar Você pode faturar em 50k de ZP, mano Que ajuda em muito Você pode, sei lá Comprar bag 5, 6 e 7 Você pode roletar em outras caixas Você pode completar pra um ZP que você for por depois, tá ligado? Então é um ZPzinho assim que ajuda bastante Eu, particularmente Eu ganho 50k de ZP Eu guardo pra próxima atualização Tento ficar entre os 30 e primeiro E assim, automaticamente Eu deixo de gastar, né rapaziada? Mas se você tá afim de investir no CF, mano Tá precisando de um ZPzinho Entre em contato com o ZLupo aí Ele atende pelo PS também Pelo WhatsApp Como eu falo aí em todos os meus vídeos, mano Demorou? Então é isso Confere aí a mitada aí Tirei duas barretezinhas aí Uma delas era a que eu queria, né? Faltou só uma aí Mas eu nem vou tentar mais ela Porque eu já conheço muito bem a minha conta, mano Em caixa que tem 4 armas E eu já ganhei 3 Dificilmente Eu vou conseguir a última que falta da caixa Demorou? Então é isso E, mano Se você quiser ser um patrocinador do canal Todos os detalhes estão na descrição Mano Se você quiser Obviamente que eu roleto pra você Que eu tento a sorte também pra você Todos os detalhezinhos na descrição aí Basta depositar no mínimo de R$10 Aí você já se torna um patrocinador do canal Eu vou roletar qualquer caixa pra você E no final do mês Você vai estar concorrendo a um sorteio de 14K de ZP Demorou? Então é isso Enrolei demais já Mas bora pro vídeo É nóis E aí 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 Meu irmão pegou esse bagulho Ele abriu, tá ligado? É, veio a da Nikita Muito gay, irmão Tá ligado? É, o primeiro, velho Que tal de CN rola o mundo Exponete kart Ou causar noho musical Então tá ligado Que良cer Por fim Acontece Que item Deixa Será que eu já rola a cabra? Porra E aí É Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.